Tô natural, não é escriturial Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar no dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Ficar comigo então, não me abandonar Alguém te perguntou como é o terceiro dia Como o valor é o melhor, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Eu só queria te lembrar Eu sou o amor que eu vi, eu tô comendo Tô natural, não me deixe aqui à toa Que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar no dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Ficar comigo então, não me abandonar Alguém te perguntou como é o terceiro dia Como o valor é o melhor, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Eu só queria te lembrar Tô natural, não me deixe aqui à toa Tô natural, não me deixe aqui à toa Como o valor é o melhor, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Tô natural, não me deixe aqui à toa Tô natural, não me deixe aqui à toa Tô natural, não me deixe aqui à toa